Chegou aqui o pessoal então que apresentou agora aí as coreografias, as danças representando o CTG Patrulha do Oeste, a cidade de Uruguaiana, quarta região tradicionalista primeiramente, meu boa tarde pra prenda. Boa tarde. Como é que é seu nome? Leandra. Leandra, ó, minha chará aqui, ó né, e o pião? Fabiano. Fabiano, pião. E aqui o Rinaldo, conhecido de todos vocês, meu boa tarde, Rinaldo. Boa tarde. Bem, agora mais tranquilo, né? Mais tranquilo, isso, né? Vocês trouxeram pra sala aí um romance muito bonito, né? Entre ali o Chico Rodrigues e também a Maria Rita. O que que inspirou vocês em trazer isso pra sala? Na verdade, né, a gente veio contar essa história dos pais do Rodrigo Cambará, né, que onde o Chico, que era um bandoleiro, um ladrão, você vai ver se apaixonar por uma moça da estância, uma moça bonita, uma moça arrumada, né, onde eles vieram a ter um relacionamento onde gerou o Rodrigo, né, esse... então esse encantamento que o Chico teve pela Maria Rita, que fez tudo a gente pensar nesse... nessa... que a gente trouxe pra Enarte. E esse tema ainda é inspirador por hoje, hein, pião? Sempre, sempre é inspirador, né? A gente sempre quis buscar um contexto romântico, assim, e Chico Rodrigues e Maria Rita deu certo. Isso. Rinaldo, bem no estilo da fronteira, né? É, voltando às origens, né, eu que sou bagência, fiquei muito feliz quando eles me convidaram pra trabalhar junto com eles. É uma equipe maravilhosa, esses dois fazem parte, tem o Felipe, a Camila, o Fagner, a Cybele, a Cristiane. Nós somos uma equipe de trabalho, então foi muito prazeroso pra mim retornar à minha fronteira e num grupo competente de qualidade, que veio trazer uma proposta dentro das razões deles fazerem o que fazem, né, com energia, com vibração e com bastante qualidade. São meio trabalhadores, são caprichosos e esperamos que dê resultado e que a gente possa trazer mais dois temas, porque amanhã não vai repetir a coreografia, né? Ah, vocês vieram preparados pra mostrar outras coisas, com certeza, né, o público vai querer assistir isso aí, né? Então, tomara que vocês passem pra amanhã, né, a torcida da gente pra todos os grupos que aqui se apresentam, pois todos merecem, né? É, claro que sim. A gente respeita todos e é da forma que eu digo, a maneira de respeitar o trabalho das pessoas é a gente fazer o melhor possível. Legal. Olha, a fronteira traz sempre essa inspiração e eu acho que se identifica muito com o gaúcho esse trabalho assim, né? Isso aí. A gente agradece a cobertura, o trabalho de vocês, que é maravilhoso e pode levar a nossa arte a todos os lugares do mundo. Vocês estão de parabéns mais uma vez. Parabéns estão vocês, que trazem o bonito trabalho aqui pra sala, que fazem a cultura do sul de uma forma de qualidade pra que a gente possa levar pro mundo inteiro. Nosso muito obrigado, então, a participação e boa sorte pra vocês, é o que nós desejamos, tá bom? Pessoal, está chegando mais um grupo aí na sala, que é o CTG Aldeia dos Anjos, representando Gravataí, a primeira região tradicionalista.